Dois homens de 34 e 36 anos foram presos pela suspeita de furto a uma clínica na região central de Manhuaçu. Manhuaçu de novo, né? Os suspeitos foram detidos durante a operação ocupação realizada pela Polícia Militar no bairro Santana. Miguel Brás está chegando para falar para a gente lá de Manhuaçu, Miguel. Pois é, Nico, mais uma vez Manhuaçu, cidade da Zona da Mata, sendo destaque aqui no Balanço Geral, viu? Olha só, de acordo com informações da Polícia Militar, os dois suspeitos estavam em um veículo e trafegavam em atitude suspeita. Então, diante disso, foi montada uma operação e o carro foi abordado. E um problema, Nico, o homem, né, que estava na condição de motorista, não tinha CNH, ou seja, inabilitado. Mas, durante os trabalhos, os policiais perceberam que no banco de trás estavam os dois notebooks. Portanto, ao serem indagados sobre a procedência desses aparelhos, eles ficaram bastante nervosos, viu? Os suspeitos ficaram bastante nervosos. Portanto, a polícia descobriu que esses aparelhos foram furtados de uma clínica odontológica na região central da cidade. A parte da dinâmica do crime, segundo o boletim de ocorrência, é que eles teriam pegado a chave do consultório e, à noite, na noite de ontem, eles foram lá e cometeram o crime. Mas quem vai contar outros detalhes sobre este caso pra gente é o tenente da Polícia Militar, Jorge Verne. Vamos acompanhar. Foi fruto aqui do tirocínio policial militar que viu um veículo em atitude suspeita e foi resolver abordar esse veículo. No interior estavam dois indivíduos e diversos materiais de procedência duvidosa, né? Dinheiro, dois notebooks, celulares. E a polícia foi indagando, indagando e chegou-se, né, ao desfecho de onde seria esse material que estava dentro do carro. O que aconteceu? Esses indivíduos subtraíram, né, obteram a chave de um consultório odontológico e, à noite, voltaram lá pra fazer lá o furto, né, dos objetos que lá estavam. Então, assim, foi premeditado, né, já obtiveram a chave que facilitou e, à noite, né, quando já não tinha mais ninguém, abriram o consultório e subtraíram aqui dois notebooks, uns telefones de celular e certa continha em dinheiro. Pois, Anico, a dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para todas as providências necessárias e, claro, os objetos furtados foram entregues ao dono do consultório. Nico? É, ainda bem que recuperou o material, né? O pessoal fica aprontando aí. No dia desse a gente mostrou aqui, o Miguel, o outro que ficava pescando nas vitrines lá, né, levando vestido. Lá em Manhã Sul. Obrigado, viu, Miguel!